Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos dar o primeiro banho no Yoshi. Assim mesmo, tirando aqui a roupinha dele e ele vai tomar o seu primeiro banho. Bora lá! Pra quem não sabe, ele é um bebezinho de silicone sólido, bem realista, bem maleável. E eu acho que ele tá adorando o banho, gente. O que vocês acham? Aí eu usei o shampoozinho da marca Palmolive Kids, que é próprio pra criança, né? Vai esfregar bem ele, deixar ele bem limpinho, bem cheirosinho. A água tava bem geladinha, né, gente? Mas como ele é um bebezinho de silicone sólido, então não tem problema, né? Eu não sei se pode dar banho muito quente. Aí tô aqui passando o shampoozinho. Esse shampoo é bem cheiroso, gente. Deixou o cabelinho dele bem macio, bem perfumado. Esfreguei com muito cuidado todo o corpinho dele. Bem lavadinho. Desde que ele chegou, ele não tinha tomado nenhum banho ainda. Olha esses pezinhos, gente. Ele é bem macio, bem maleável. Lavei bem ele, levei bem os cabelinhos dele. Deixei escorrer bastante água pra tirar todo o excesso de shampoo da cabecinha, do corpinho dele. E agora banho tomado. Vamos secar com uma toalha bem fofinha. Essa toalha eu comprei no site da Shein. Pra quem não sabe, acho que a maioria das pessoas conhece esse site da Shein. Aí enxuguei ele assim, bem suave mesmo, pra não machucar. Aí ele já tá bem quentinho. Quase sequinho, pronto pra vestir a roupinha. Porque agora ele tá bem cheirosinho, bem perfumado. Aí já coloquei aqui a calça. O cabelinho tá quase seco. Tem que pentear o cabelinho depois. Então eu coloquei a calça nele. E finalmente coloquei aqui a camisinha de manga longa. Eu que fiz essa roupinha. Agora só falta pentear os cabelinhos. Vou sair só um pouquinho de creme, ó. Agora já dei cabelinho penteado. Olha essa barriguinha que fofura. Olha esses pezinhos. Não tem meia pra esse tamanho de pé. Muito pequenininho, gente. Cabelinho penteado, ó. Que fofura, né? Agora ele já está prontinho pra dormir, ó. Coloquei a toquinha, que é o cobertorzinho dele, bem fofinho. E tá prontinho pra dormir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouquinho da rotina do meu bebê de silicone sólido. O menor bebê de silicone sólido do mundo. Beijos, tchau. Tchauzinho pra todo mundo. Beijos, até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau.